Lá conas em pré-enche, vem se abrem dentro de mim Falta calor no meu sol, gênio no meu aladim Chamando por quem não vem, lutando em favor do bem E ganhando o nome de ruim Por mais que me esclareçam, eu continuo indeciso Por tua culpa, meus lábios não brotarão mais sorriso Para desengano nosso, fazer-te o bem eu não posso E fazer-te o mal não preciso Vou curtir minha saudade nas brancas noites de lua Cantar como caturamo na alva cascata lua Vou erguer os meus quiosques entre os paredões dos bosques E nunca mais virar rua Vou me defender dos olhos das sugestões das candinhas Um dia se eu tiver chance, soltarei três andorinhas Porém, entre nuvens e gasas, elas te trarão nas asas cartaz Como disse as minhas Se eu resolver um dia deixar selvagens aldeias Eu vou à beira da praia ouvir as tristes sereias Cantando pra não chorar Vendo as esponjas do mar Varrendo as brancas areias Vou curtir as minhas noites no olor da castelã Sonhar com teu corpo mu Entre as estufas de lã Rizos frisados de cobres Não há objetos pobres no quarto da cortesã Enquanto não for possível adquirir teus amores Vou retirando o perfume das bem pequeninas flores E no cheiro das neblinas faço as minhas cavatinas Te dedico as minhas dores Tu és o mais lindo gênio que a natureza compôs Vou guardar os meus martírios para te contar depois Não tardes a adormecer Que o sol que falta nascer Vem pra clarear nós dois Não tardes a adormecer Que o sol que falta nascer Vem pra clarear nós dois 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 Vem pra clarear nós dois